Eu falei que te amava, mas não tava no meus planos, meu coração é só seu, meu piro que é cigano, vai de xereque xereca toda hora se mudando, vai de xereque xereca toda hora se mudando, eu falei que te amava, mas não tava no meus planos, meu coração é só seu, meu piro que é cigano, vai de xereque xereca toda hora se mudando, 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 vai de xereque xereca toda hora se Vai de cheiro é que cheiro é que toda hora se mudando Vai de cheiro é que cheiro é que toda hora se mudando Não, não dá pra entender como que pode uma coisa dessa Eu tá comendo ou tá pensando na tua xerica Eu tá comendo ou tá pensando na tua xerica Eu tá comendo ou tá pensando na tua xerica Eu tá comendo ou tá pensando na tua xerica Eu falei que te amava mas não tava nos meus planos Meu coração é só seu, meu piro que é cigano Vai de cheiro é que cheiro é que toda hora se mudando Vai de cheiro é que cheiro é que toda hora se mudando Vai de cheiro é que cheiro é que toda hora se mudando Vai de cheiro é que cheiro é que toda hora se mudando Vai de cheiro é que cheiro é que toda hora se mudando Vai de cheiro é que cheiro é que toda hora se mudando Toda hora se mudando Toda hora se mudando Não, não dá pra entender como que pode uma coisa dessa Eu tá comendo ou tá pensando na tua xerica Eu tá empurrando ou tá pensando na tua xerica Eu tá comendo ou tá pensando na tua xerica Eu tá comendo ou tá pensando na tua xerica Pensando na tua xerica